e começando mais um vídeo com vocês aí olho para cá e eu falo de quem é esse ele hein de quem será esse ele essa motinha aqui eu vou nem chutar hein eu acho que é um cara que gosta de cair de moto de avião em mano minha mãe do céu ali ó deu merda por aqui já tô vendo aqui deu merda por aqui vai já tá velhinho que que deu uma vou entrar aqui já deixa aquele lá que se inscreve no canal ativo sim segunda-feira começando e tá porra tão fechando ali mano tá de boa de boa ninguém falou nada tá tranquilo então mas ninguém fala não nessa porra aqui não todo mundo opa a real tem algum ladrão ninja aqui velho porque cadê minha moto tava aqui agora vai porque ela tá moto velho porra a moto tava aqui agora mano eu só saí para tirar o capacete virei por trás cadê a moto aquela ali peraí irmã aqui na favela está sofrendo muitas feitiçarias irmã que que é isso mano não que porra é assim do lado sumiu o meu irmão tava aqui agora velho roubou velho calma aí não tem como não velho tem que ser um ninja velho que é isso eu tava com a moto ali agora velho ou é mano como assim tá porra o cara que eu tô aqui mano tá foda em hora o morador aqui mano o chico quer falar com tiga aí porra cadê ele cadê ele porra é foda velho vir pra cá de moto vou botar a pé ar entendi nada Tô tranquilo, eu vou falar com o cara aqui agora Tô de boa Caramba, vamos dar porra, pegar um descendo pra dar uma grana boa Mas sumiu do nada mesmo? Você saiu e sumiu? Sei não, essa porra de sumir não existe não Não foi estranho Não foi lá na tua casa e voltou e sumiu? Nada, eu saí da moto, botei o capacete Virei pra trás Quando eu fui virar, cadê a moto? Mentira Fumiu, mano Aí ó, ele quer falar contigo Fala é, fala é Tranquilo? Tranquilo Então, a gente pode conversar em outro lugar aqui? Bora, bora De boa Que meta que deu agora, mano Não fiz nada, véi Tá ligado aqueles caras de roxinho lá, cara de piguinho? Tô ligado, tô ligado Tô ligado, então Conversei com eles Então, eles falaram que Que aquele bagulho lá foi tipo Bagulho de emoção mesmo, foi na hora Foi surpresa pra eles, tá ligado? Foi surpresa? Não foi combinado com aquele cara lá, não? Não, não Eu perguntei, ele falou que não foi Foi não, ele falou que tava fugindo mesmo da polícia Ele tava trocando tiro com as polícias Foi tentar fugir ali Acabou de encontrar no seis Ele falou que não Não tinha cagueta, não tinha nada E eu perguntei pra eles Que eles queriam fazer parceria com nós, tá ligado? Porque ele roubou o seu Ele falou que foi na emoção Que não sabia Que, tipo, que vocês tava lá na hora errada E pra não sair de mão vazia Roubaram o seu, tá ligado? Pode crer, mas... Então, eles fizeram a parceria com nós Tá ligado? E a gente... Eles querem pegar o PCQ ali, tá ligado? Os azulzinhos E as polícias Então, tipo Quando eles precisar de ajuda Nós ajuda eles E quando nós precisar de ajuda também Eles ajudam nós Pô, mas e minha arma que eles pegaram, velho? Pode ficar tranquilo Ele pegou a sua arma e 50 coca sua Não foi? Foi, foi tudo, mano Já tá comigo, já Ah, tá com vocês? Devolveram? Ah, devolveram Só a única coisa que ele falou Ele falou que jogou lá na casa dele lá E não sei o que aconteceu Que não tá modificada ela, não Porra, tiraram essa parada E vendeu tudo, hein, mano Mas tá de boa, mas tá de boa Tem o que fazer, né, velho? Então, se você quer a pistola ali agora Tá com ele comigo na minha casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí eu boto lá na minha casa, lá Bora, vamos lá Caralho, Osidete Pô, vou ter com você, mano Que eu não sei o que aconteceu aqui É que minhas motos levaram, velho Sua moto? Não é, mas tá de boa Fala pros meninos assim Os meninos aí, vai pra 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 De boa, de boa, de boa O que aconteceu lá fora, lá, mano? Eu vi uns helicópteros caídos Carros, caralho As vezes em tenta zumbi aqui morreram tudo Puts, aí é foda, hein, mano Mas esse cara aí, que que ele vai fazer com vocês aí? Ele faz parte do grupo agora? Como é que é? Vocês vão contratar ele pra fazer alguma coisa? Não, tipo assim, é... Tipo, ó, meu carro tá aqui ainda, cara, aí Carro amarelo? Aham Aí sim Então, esses caras de... Ah, é Ele mesmo Ele mesmo, cheguei Vem cá, vem cá, ô, outra Ah, tá Não, não, que você não, ô, vermelho Porra, mano Só queria minha moto, velho Então, essa moto sumiu? Não é essa aí, não, mano? Não é não, é a minha preta com detalhe verde Aí, o que que eles iam fazer? Então, ele... Porra, aí já era Não vai dar pra pegar mais um fússio, não, velho Os jazuzinhos parece que fogou com eles Muito legal Encontra as polícias, tá ligado, né? Na real, eu vi os jazuzinhos fogando contra eles Mas meteram bala de helicóptero no algum deles lá, velho Então, por isso mesmo Os caras vêm aqui pedir reforço, tá ligado, pra nós? Entendi Aí a gente é contra os jazuzinhos, tá ligado? Tá, mas calma aí Eu não entendi, mano Como é que é o bagulho que vai funcionar aí, mano? Só vê, só vê Não entendi ainda, mano Eu quero entender, cara É perto do poste Perto da luz aí, ó Eita, porra A chave dele é aqui perto do poste, mano? Que isso? Eu vou ali, ó Na onde eu saí, é... Ah, vai É sempre bom botar a chave no lugar escondido É, porra Então, aí... Ai, porra, tomei banho já, ó Eles não vão roubar a gente daqui, tá ligado? Morador Entendi Não vão mexer com nós Provavelmente eles devem conhecer você Porque eles viram lá, tá ligado? Então eles não vão mexer mais com você Ah, pode crer Tomara, né? Pegar sua pistola aqui, por aí Mas aí, então ele faz... Se vocês quiserem, você vai lá Faz isso aí Eles vão lá e faz pra você Também, pode fazer Pode crer, pode crer Pode ser que até que futuramente a gente precisa também Tem a de boa se precisar de algum deles? Pode, pode falar Fala que é o maicão que... Ah, pode crer, mano Eu vou falar Vou ver, vamos ver com os moleques aí, mano Não sei se um parceiro meu vai gostar muito Porque eles sentaram o aço nele, né, velho Mas, vamos ver Então, foi esse parceiro seu aí que tava de pistola mirando pra eles? É, então Porque eles não sabiam quem era, né, mano Aí foi... Então, aí que tá, né, mano Os caras de... Com uma arma dessa, sei lá Com uma pistola apontando... É porque eles não viram, né, mano Quando ele apontou O cara botou um AK Aí ninguém baixou, né Aí já era Aquilo, né, velho Quem atira primeiro Já tô com as paradas tudo aqui, velho E aí, como que tá os negócios aí? Então, mas tá devagar Porque tá foda essas polícias aí, mano Mas a gente vai tentar Agilizar um pouco hoje, velho Vê que tá um pouco mais calmo aí Talvez eu tente comprar um negócio com você Se tiver isso, hein? Eu tenho Quando você quer Eu vou ver... Mano, eu tô vendo uma luz aí, velho Quem é? Ah, tá rodeando ali de moto ali Olha lá Tem um cara lá no fundo, lá Passou lá no fundo Olha essa porra aí, tio Quem é que tá aí, mano? É, eu tô vendo barulho de moto também, velho Bate louco não, tiozão Quem é? Quem é que tá aí, mano? Nossa, eu tenho armas Minhas paradas agora, agora ali, velho Vai, peraí Vou ficar aqui Nossa, daqui dá pra ver a favela dos outros caras, velho Se vocês, mas investi em Sniper Eles tão olhando ali Quem é que tá aqui, mano Não sei quem é Eu vou ficar dando bobeira, não, tiozão Vai, irmão É, agora parece que ninguém falou nada, não É Caso ele tá fazendo transporte Peraí que eu vou lá ver Ah, talvez não seja ninguém, mano Talvez não seja ninguém Eu vou lá ver, lá Fica aí De boa, de boa Fica aí, fica aí Falou Olha lá o doido do caralho Tá doido? O cara tem peito de aço, mano? Vou falar nisso Meu colete, mano Tá na metade Que que eu fiz pro meu colete Tá na metade, mano? Mano, as paradas Os coletes do nada Tipo, tá rasgando? Será? É validade? Vai, mano Vai, mano Deixa eu ver se os caras tão por aí, mano Chamei eles pra vir ali em casa, ali Aqueles agiotas lá, mano Cadê? É de nós É de nós Ah, safe, safe, safe Vai descer? Vai subir, vai subir Pode descer, pode descer Ah, de boa, de boa Tem que ir na casa ali Tem que descer lá na garagem, lá? Não, tem que guardar esses negócios Pronto, vai guardar, né? Vai guardar Mas aí que tá aí Se eu precisar dos caras aí É só falar com o manhecão Faz um... Não, pode falar que foi o manhecão, tá ligado? Se quem me conhece Pode crer, pode crer Que talvez aí Precisar de algum segurança Mas esses caras também viram, né, velho? Você precisa Então, ô... Ô, esquisito Eu vou falar um bagulho pra você Meio louco Ah Eu não sabia quem esses caras de roxo Tá Então, será que naquele dia Que eu tava na mecânica Eu liguei pra um deles? Ele falou que não era eles Tô ligado Então, você acredita que era eles? Ah, os caras mentiram, né? Só que... Isso, eles mentiram Eles falaram com medo, tá ligado? Eles falaram Pô, os caras vêm atrás de nós agora Putz, isso aí é foda Só que eles Por fora é meu segurança, tá ligado? Hum... Tá tranquilo, tá tranquilo Mas aí que tá Então, se precisar deles pra segurança Dá pra também chamar eles Pô, pode chamar Eles têm helicóptero Tem tudo Tem tudo, né, mano? Pode crer Tem, tem helicóptero igual do Pedro, liga Pode crer, pode crer Ali? Ali é onde? Só vi um helicóptero caído lá na frente Não, então Ele tem um helicóptero igual do Pedro Que o Pedro pousa aqui, tá ligado? Ah, tá Pode crer, pode crer Tá de boa, então, velho Aí qualquer coisa eu te dou um toque Vou pegar os negócios aí Pra fazer aí hoje Tranquilo, então Você não quer carona, não? Ah, é, velho Calma aí, calma aí Esqueci Porra, eu tô a pé, velho Mas eu falei pros caras virem aqui na favela, mano Nossa, que vacilo Deixa eu botar aqui Pronto, recuperei, velho Recuperei Tá bom, eu não tive prejuízo, mano Tudo que eu tinha eu peguei de volta Agora a gente não vai poder pegar os caras, né, velho Aí, tá de boa Aí, conseguiu a dar lá Deixa eu perguntar pra você, mano Tem validade esses coletes que a gente compra? Não, não Porra, o meu fica rasgando direto, mano Não faço porra nenhuma Não, o meu tá meio rasgado aqui Mas eu aguento ainda Pode crer, pode crer Tá comprando aqui colete, hein Ah, e outra coisa aí, mano Sou... É que tá... Tá ligado que eu tô participando De uma porra de uma luta aí, né Tá tendo luta aí Ó, o UFC O UFC, é Tá ligado Última vez aí eu ganhei, tá ligado Aí sim, pô, ganhei o contra Nessa brincadeira Aí é que tá o bagulho, mano Me falaram que teve aposta De mais de 6 milhões, mano Na parada Só que eles me pagaram só Eles falaram pra mim Que só teve 1.700.000, mano Os caras que gerenciam lá o local Tá ligado Tô ligado, tô ligado Aí, mano Eu tô tentando ver Quem é aqueles caras Eu não sei quem é, mano Eu sei onde eles moram É uma casa Só onde eles moram, então Mas eles passaram a perna, não sei, será Aí é que tá, mano Eu vou ver essa parada aí, tá ligado Porque todo mundo que tava lá na luta Porque tem muito negro ali Mano, essa porra aqui é foda, hein, mano Que botaram, hein Eita, caralho Eu nem comi muito, olha ali Porra, velho Acabei de passar Que isso, velho Acabei de passar num fininho ali Aí, que que eu tô pensando, mano Qualquer coisa aí Contratar talvez até esses caras aí, mano Pode dar uma pressionada nos caras lá Eu acho que eles me roubaram, hein, mano Ah, né Pressiona negócio Foi uma grana, hein, velho Eu tô achando que é coisa de 3 milhões, filho Que era pra ter pego e eu não peguei, velho É grana pra caralho, velho Pua, dinheiro, vocês ganham quantos aí? Eu ganhei 500, mano Era pra ganhar uns 3, eu ganhei 500, velho Aí que é foda, filho Mas tá de boa Vou falar com os caras ali Porque esses caras ali Eu chamei eles aqui agora, mano Esqueci A minha moto não tá aí, né Aí, ó Então você quer ir lá com os caras? É, eu vou falar com ele Minha barriga tá grande, mano Não passa aqui, não Aí tá foda, mano Tá aqui mesmo E aí, você é de boa? Tem negócio lá ou tem que comprar, mano? Tem, tem, quanto você quer ir? Não, ele aqui Então, eu tenho No barraco eu devo ter umas 360 lá E tem mais umas 1.100 com o mano lá, mano Tem que chegar aí, tá ligado? Putz, mas aí não dá pra depender do cara Ele nunca tá aí, mano Então, mano Isso que é foda É o cara Quem é esse cara? Não esqueceu, mano É o fulano, mano É o fulano aqui do morro É o fulano Esse cara aí tá complicado, hein? Ficou na casa dele os bagulho, tá ligado? Ele tá por um 3 aqui no morro? O que ele fez, mano? Não tá ficando muito no morro aí, não Tá ligado? Ah, deve É, vocês sabem de quem ele mora, né? Eu sei, mas a mansão dele não Não sei se tem Porque só que tem uma mansão aí, mas não tem onde é não Tem, tem, mano Mas tá de boa É, e outra coisa Esse dia eu fui lá na Federal lá, mano Eu vi um cara lá capuzado com uma bermuda igual a essa sua aí, mano Cuidado aí Se não tiver ninguém no morro aí infiltrado, hein, mano Eu acabei de comprar esse aqui ontem Não, não, não Tô te falando Fala que é você Eu tô falando De você ficar esperto aí Aí é complicado Uns cara novo que entrar aí, velho Talvez pode ser, né? De lá, velho Não, não tem um que entrou não, tá ligado? Rapazes, era aqui já Faz um tempo Pode crer Porque meio que ele me viu Parecia que ele me conhecia E saiu correndo De pirminho, tá ligado? Quando for assim, ele tirou uma foto, tá ligado? Não dá Eu tava dentro da PF lá, mano Pra ver essa parada aí Da luta Eu vou lá, vou lá Eu vou ver esse negócio aí Que que eu tô pensando aqui, mano A gente comprar e já guardar mais, velho Dá pra botar mais naquela casa lá? Você que pegaram outra casa? Dá, mano, dá Vou deixar na sua casa aqui? Na favela? Eu acho que aqui é melhor, mano É, acho que é melhor Tipo assim, fica melhor o... A logística, né, mano? Porque a gente não tem que fazer muito movimento com os bagulhos, né? Ô, 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 ô Esquisito Eu? Deixa eu falar pra você Você conhece os caras de preto, né? Caras de preto, mano? Faz de desmanche Ah, sim, sim Então, cara, eles fazem uns trampos aí também De aumentar o baú do barraco aí Sério, mesmo? Deixa eu te falar Ah, o que que é? Vai pra duas semanas já, mano Eu trombei com o cara aí Paguei 350 mil Pra colocar 350 quilos a mais No barraco ali em cima E os caras não fizeram ainda, mano Ah, aí é foda Aí não dá, não Tá caralho Então, foi o seguinte Dá pra... Eu tô... Dá pra me pegar aqui uns 690 mil aí Em parada Dá quanto? 690 mil? Fazer os compras É, 690 mil, ué Que aí a gente já leva lá pra sua casa E já tem que vender, mano Porque senão vai ficar... Ah, tá foda de ficar parada Então, eu vou até falar contigo aí Que eu tô pensando num bagulho grande aí, mano É, esses pagamentos aí Não gostam muito, não Mas tá de boa, mano Não gosta não? Você tem que pegar quantos? 690 mil 690 mil 580 droga? Dá pra ser... Dá 696 mil Então pode ser isso aí Pode ser isso aí 580 droga Pode ser isso aí Acima de mil Cabe lá na... Acima de mil Cabe, mas calma Eu tô fazendo cada 10 12 mil Quem é que tá aí, mano? Sou eu, porra O cara é lá da luta Sou eu, mano Que... Ah, tira o capacete, porra Capacete dá pra conhecer, não Ah, porra Aí, ó Ah, sim Pode crer, pode crer Lembrado Vai ganhar ou perdi, hein? Vou ganhar, Sam Sempre eu ganho, né, meu Os caras me roubaram lá Toda vez... Ele ganha, mas eu mesmo tempo perde Exatamente Posta porra Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Não se caçar, Ju Esse cara aí, mano Tá tranquilo, Cê vai pegar quanto? Vai pegar... As 800 e... Essa aí, essa aí, essa aí Vai que barreira Foi isso que eles colocaram aqui, pô Não tem nem como passar aqui Tá, vocês tão com mochila ou algo do tipo aí? Tem mochila, tem mochila Tem mochila Tem mochila Então, bora lá Bora lá, bora lá Vamos fazer um pouco de corrida aí Nossa, eu tô comendo muito tempo aqui nessa favela, véi Caralho, mano Minha chinela rebentou Minha chinela rebentou Já foi contratado? Foi contratado Na real, já era contratado do mano ali já, véi Já era segurança já Eu tô com pouco espaço aqui Eu vou passar 100 pra você E depois eu trago o resto De boa, de boa Aí, o que que ele falou ali, mano? Eu não sei se você vai querer algum dia Mas ele falou com os caras aí Faz trabalho de segurança Faz essas porra aí, tá ligado? Eles fazem trampo de segurança? Faz E me devolveram Me devolveu minha arma E minha parada que eles roubaram Será que é os mesmos caras que eu conheço lá? Ah, mano, que andava de preto? Eu não sei, mano Eu não faço ideia, véi Ih, mano Tu não tem espaço aí também, não, hein? Não, você já me passou 100, né, mano? Então, mas você só tacou uma mochila só? Não é ainda? Dá 90 aqui, ó Tem que passar Tem que passar mais 80, mano 180 que cabe Então, eu tô passando 70, 70 Ah, você tacou alguma coisa na mochila já, né? É bandagem 170 Cadê agora? Como é que a gente vai? Vai a pé ou a gente vai? Tem moto aí? Tem coisa aí? Não, vocês tem moto aí Vem com o carro comigo aqui, ô, Cisert Ah, tá Vamos lá Mas é, tem na casa do cara ali, pô Eu não sei onde que é a casa dele Tem que ir junto É, tem que ir juntão É, nós vamos junto ali, pô Bora, vambora, vambora, mano Pô, deixa eu te perguntar aí, ô Oi? Você notou se a polícia diminuiu um pouquinho na cidade? Diminuiu, pô, você não viu não? Diminuiu? Diminuiu? Dá mil conto e um pouco mortadela E faz os caras fazer baderna na praça lá Exatamente Ixi, mano Ficou chocado com o carro Ficou paralisado, mano Põe aqui igual um palhaço Cuidado com essas bicicletas aqui que explodem, mano É o seguinte, eu tô furo, mano Ah, aqui tá todo mundo, mano Tá todo mundo da... Opa, passou um carro Acho que da polícia ali embaixo Da esquerda, mano Dá uma olhada Foi da polícia, mano? Não vi Vai lá, vai lá Vamos ver que você é ela, não? Lá em cima, né, não, né? Não, não, não Tá parado lá Ó, vai andar devagarzinho Que esse golfe tá seguindo nós, né? Tá seguindo? É de nós também, pô Ah, que susto Essa aí, eu tava lá na favela, esse cara Peraí, carrão aí Nossa, mano Esse carro é idadinho Mas é do cara que veio aí, né? Acho que era de algum colombiano Não ouviu a voz de um colombiano? É, então deve ser É porque, rapaz Ô, 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 ô Cuidado aí, tio Cuidado aí, cabaço Daqui a pouco você fica sem Ué Esse cara é do novo preto, mano Não dá nem pra ouvir O susto, mano Os caras tá fazendo Os caras tá fazendo Pelo menos os caras fizeram Vou encostar aqui mesmo Cair pra direita aqui O barraco é aqui, ó Pra direita? Tá Sai do carro aí Vambora, vambora, vambora Safe, safe, mano Caramba, o negócio tá Tá rápido aqui, tio Vambora, vambora Cabe tudo na sua casa? Cabe, mano Tem 500kg nesse baú aí Ah, tá Você aumentou, então É esse aqui, sim Vai botando aí, mano Que eu já vou botando aí Na sua mão aí Essa casa aí é de quem? É do... Desse aqui, ó É, desse maluco feio pra caralho Caralho, quase que eu botei pra usar tudo, mano Será que dá ruim? Isso é louco, mano É o verdoso, mano Usar 170 dessa aí O cara sobe rápido, hein? Vai cair duro, pô Caralho, vai empedrecer o sangue, xe Aí foi tudo Tem 580kg Foi tudo já? Sei Vai tranquilo Quem vai fazer o pagamento? É eu, eu, eu Passou a conta aí Quer que eu pague, mano? Pode deixar que eu pague aqui Não, tem aqui, tem aqui Você já pagou a primeira Os cara tem dinheiro, hein, rapaz Compra mais, então O passaporte é... 7, 7, né? Eu vou poder ficar com muita coisa parada, mano Se não dá o dinheiro É complicado Qual que é o número? É quanto que é o valor? 100? 600 i? 696 Chegou, chegou Foi a premiação toda que eu tive lá da parada Ah, mas você vai ganhar mais que o dobro, né? Ah, tomara aí, né? Mas eu dividi, né? Mas tá de boa Somando no final, tá pra ganhar Vamos ver o que vai dar isso aí Fiquei sabendo que nessa luta ele teve uma confusão Teve, o cara não aceitou Falou que alguém puxou a perna dele, porra, nenhuma Puxou a perna? Puxou a perna, mano Puxou a perna, tomou-lhe um retão e um chute Que o cara voou longe, velho Mas tá de boa, tá de boa Vamos aí, tem que fazer esse dinheiro correr aí, mano Ficar com essa parada Você vai ficar muito na cidade aí, ó, esquisito Muito na cidade aí? Não, tem que livrar um pouco desse negócio aí Tem que arrumar um pessoal aí pra se livrar Tô ligado, tô ligado Vou dar uma dada pra cidade A molecada aqui tá tentando fazer um assalto aí, ó, acho que vamos fazer um banquinho ali Melhor ainda Sabe aquela que você precisa ser importante Se você fizer isso aí, vai ficar melhor ainda Vambora, vambora, mano Tá, já tamo com as paradas tudo aqui, guys Já tá cheio, mano Agora vou dar um cortezinho Que a gente vai pra rua procurar alguém pra se livrar disso também, filho E se não, acho que tá ruim, velho Olha que carrinho ali atrás, que massa, velho Ainda com o garagem, ó Aí pilotou bem Prejuí, mano, né? Vixe, o carro já não tá mais aqui, ó Alguém já pegou Ou já era Se quiser, pode deixar aqui na entrada, aqui, ó É, eu tenho que ir lá na garagem pra ganhar Valeu aí pra vocês aí Valeu, valeu Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto É, aqueles cabaços ali que tem que olhar, mano Quer conhecer o barraco novo lá, mano? Bora lá, bora lá, bora lá Só compra a casa nova, né? Aham É humilde barraco Quero ver como é que é esse barraco aí Marca no GPS do carro também Vamos lá, vamos primeiro ver a casa dele aí Ó, depois a gente vai pra rua Caralho, você comprou uma rua pra você? É, mais ou menos isso Que isso, mano? Você comprou um castelo, velho? É, mano Tá, porra Humilde residência Puta que pariu, hein, mano? Você deve ter dado muita grana a casa dessa aqui Calma aí, que eu vou manobrar o carro aqui, calma aí De boa Caralho, só não tô vendo porque que não tem piscina aqui ainda, mano Tá de boa Tem, mano, tá atrás dela Ah, tá lá atrás, né, mano? Só cabaço, pode crer Caralho, mano, o tamanho da casa desse cara, tio? Eita, pera Tem até uma quadra ali pra pousar o helicóptero, pô Que isso? Cadê? Eu acho que tem piscina aqui atrás, tá? Tem espaço aqui? Pô, tem, mano O terreno aqui é grande, pô Ô, louco, porra Caralho Tem até quadra pra jogar tênis, mano Você tá ficando é doido, tio Eita, velho Aí sim Dá pra pousar um L aí, não dá, não? Eu acho que dá Se eu tirar a rede, né? Se eu tirar a rede, dá Porque eu acho que tá do... Dependendo do L também, né? Com o pequenininho Grandão, o cara tem que ser bom Tava até pra falar contigo aí Já conversei com o Luan, mano Hum Não sei você, mas tipo assim, mano A gente tá sendo enquadrado direto, mano Fica naquela crica com os polícias Ah, mas como é que você tem esse carro aí, mano? Você trabalha com o quê? Você faz o quê, tá ligado? Tá ligado Perguntando, perguntando Tô pensando aí, mano A gente abriu uma empresa de fachada aí, mano O que você acha? Hum Que tipo de empresa? Então, eu pensei na empresa de transporte, mano Transporte de carga aí, mano Pode ir A gente pode A gente pode A gente pode oferecer até serviço Pros caras do morro lá, entendeu? Quando eles for buscar as paradas na Colômbia A gente dá um auxílio pra eles Pode ser, né? Abriu uma empresa de carga Comprou uns caminhão É Caminhão, helicóptero Pode ser, né? Aí dá Dá pra falar Dá pra dar aquela lavada do dinheiro É, então Que aí se alguém me perguntar Como é que tem esse carrão aí? Ah Tem empresa, mano Aí, mano Tá tendo roubo, hein? Tá tendo roubo agora? É, velho Deixa eu ver Se tem alguém aqui no Tem três caras aqui Mandei mensagem pros três Se alguém responder Eu vou passar o negócio pros caras Acho que é melhor até ir pra rua Ó, alguém respondeu, mano Eu ia até te falar isso aí Eu combinei com os caras, mano Tava pensando no seguinte Saem em comboio Pra vender essas paradas aí Juntar vários caras, tá ligado? E sai todo mundo junto pra vender E a gente vai na contenção atrás com o carro A gente vai limpo, entendeu? Pode crer, pode crer, velho Os caras vão vendendo em comboio Sei lá, cinco, seis motos pra mais E a gente vai atrás com o carro fazendo a contenção O ruim é achar esses cinco ou seis agora, né, mano? Então, é Tem um cara aí que disse que ele vai Ele vai arrumar mais quatro, mano Mais três ou mais quatro Daqui a pouco ele tá chegando aí Ah, tem um cara aqui já, mano Ele já tá esperando no local Passar o negócio pra ele, mano Que aí lá, vamo lá, pô Bora lá, bora lá, bora lá Vamo lá, então Vou passar os negócios pro cara Você manda pilotar o helicóptero, mano? Faço, nem ideia, velho É caro isso aí, né? Pra mim ainda não Não, isso aí a gente Junta a gente consegue, pô É, mas velho Helicóptero é foda Quer aprender não? Caralho, tipo Tá de boa Só de moto eu caio Mas a gente é helicóptero É foda, mano Nem se machuca de helicóptero Vai no piloto aí, mano Tá, parou Cara, cadê a porta do motorista Do passageiro? Ué? Cadê a porta do carro? Ué, mano, como assim? É isso que eu ia pedir Ué, mano Mas, velho Roubaram a porta do carro, mano? Não foi eu não, hein Deixa registrado isso aí, mano Vai cair do carro, caralho Foda é a polícia parada Ninguém tá no lado errado aí, não Não, deixa eu ver Aqui, acho que não sai Sai, sai Sai, né? Bora lá Bora achar o cara lá Fala aí, mano Tá com uma língua aí, caralho Não sei falar com essa máscara aí, não, mano Tira essa máscara pra falar, né, porra Aí, foda, hein Como... O cara ficou mudo, mano Tá me ouvindo aí? Tô, vai Ah, agora sim Agora, rapaz É, eu tinha que ajustar aqui O botão da máscara aqui de volume Ah, pode crer, mano Essa máscara é foda E aí, vai fazer o negócio agora, mano? Pode ser, pode ser Pode ser, de boa, de boa, mano Sim, sim É só revistar aí, mano Virei de costas aí Só pra saber se não tá com nada aí Pronto, sou louco, né? Deixa eu ver Alterna, de boa Bandagem Tá tranquilo, mano Tá de boa Vou fazer o seguinte Espera aqui Eu vou lá pegar o negócio E já volto aí, mano Você tem mochila, né? Pede, de boa Tá, espera um pouquinho Que eu vou pegar paradas, velho Vambora, vambora É que isso é tudo planejado, mano Isso aqui Que sai alguma coisa fora do local, velho Alguém tá me chamando no meu campinho, velho Que porra Oh, alguém tá me chamando lá no campinho, lá Vamos lá, rapidão, lá Vamos lá, vamos lá Caralho, alguém tá me chamando lá Não sei o que que é, velho Bora lá Tá porra Meu Deus, é um louco, caralho Atiraram aqui, velho O cara doido é esse, mano Que isso, mano Quase acertou o tiro aqui, velho Caralho É, os doentes ali Doentes ali Quase bestizidos ali, mano Faz o seguinte É, os caras do host tá na cidade aí A gente vai se encontrar Ele vai passar o que aconteceu pra você lá Ah, pode crer, pode crer, pode crer, velho Vai fazer isso agora? Agora, agora Já tem todos os carros preparados ali pra levar, né? Pode crer, pode crer, velho Vou fazer assim O negócio aí dos caras do host foi resolver lá logo De boa Virou? Deixa eu botar aqui Ah, o cara vai ter que entregar lá pro moleque lá, velho Vai ter que ir lá com os moleques Ô, esquisito Vai na van lá, que ela vai mais segura De boa, de boa Tá me levando uma enrascada não, velho, cara Ô, esquisito Pode ir dirigindo aí, ó Mas é onde que é? Não sei onde que é Você vem seguindo eu aqui, ó Vem seguindo eu aqui na XLS Tá Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar Vou lutar o que? Não, relaxa lá, tá bom Caralho, que merda que eu tô fazendo aqui, mano Eu sei que era eles que estavam soltando o banco, velho, não é? Eu montei, você vai vir, não? Eita porra Que que é? Não, não, você não, é esquisito Ah, tá Caraca, tô molhando uma porrada ali Eita porra, mano Os caras decidiam aí, tio Ó, o que você vai fazer com os caras aí dentro do carro aí, ó Desce aí, desce aí Vambora Segue a X-Aliance Vambora Mano, eu acho que eu tô indo pra lá enrascada, mas E eu tenho como recusar Eu não tenho como, né, mano Então vambora Ó, os caras devem ter pego a parada e já tá indo levar pro moleque lá Se vir polícia aqui, eu vou ter que dar fuga, mano Esse carro aqui é blindadão E eu acho que era o carro deles o carro que eu tava querendo roubar aqui, blindado Vambora, mano Esse aqui é o pior local pra passar, velho Onde tem polícia, mano Ixi, mais um carro blindado lá na frente, velho Mano, essa pistolinha aqui não vai dar em nada não Só aconteceu alguma coisa Porra, onde que é esse local que esses caras tão indo, mano? Que isso, hein? Pô, será que é dentro do aeroporto o cara tá, velho? É dentro do aeroporto, velho É um local mais safe Caralho, tá parecendo um filme americano, velho Porra, é essa, mano? Ando, ando e nunca chego Tô no deserto Caralho Solzão estralando na cara Os caras tão bem seguros, hein, velho Ops, esquece, até aqui, os caras já tá vindo já Os caras já vindo de helicóptero, parece Não, pode querer, pode querer Deixa eu ligar pra eles de novo O que que eu tô achando que eu vou morrer, mano? Esses caras do nada, assim, tipo Passei barulho, pensei que era polícia É, isso aí que é fome É o que? De como isso ser uma enrascada, não, né? Ah, tá ótimo Eu não vou ficar com o peito aberto Todo mundo no cantinho aí, o que que eu vou ficar com o peito? Tô no sublindar Tem um carro vindo lá embaixo, lá, um vermelho lá Otonio, vem aqui, rapidão Aonde, aonde? Oi, Cisito, ele já tá vindo, já Eles tão clonando a placa dos veículos deles Eita porra Aonde é que eu tenho que ir, cara? Aonde não é isso? A porra, cara, lá em cima lá Vem aqui, Tãoio, vem Aonde, aonde? Ó, me deixa no celular aí Não tenho você até hoje Me adicione aí, aí você não toque Cara, acho que eu fico mais seguro aqui dentro Ih, não dá pra entrar Chegou, chegou Ah, é o seguinte, eu quero mais um lá em cima Vamos lá Ah, não, instala, lá que tem Fala o mundo, vai todo mundo, caralho Vocês já vendeu, eu, esquisito? Não, ia fazer a primeira agora Você chamou e o cara foi lá fazer com... Então, é que eu chamei aqui pra você conhecer os caras de roxa agora, pô Na hora que você conheceu, foi um momento meio ruim pra você, né? Como é que é o negócio? Eu chamei os caras de roxa aqui pra vocês conhecerem Quando vocês conheceram, foi meio que um conhecimento meio ruim, né? Ah, você pode crer É, foi um pouco, né? Vamos ver, os caras de roxa Toma de helicóptero e, se não me engano, também mais uma vã blindada, eu acho Pode crer Ah, os caras tão chegando aí de helicóptero aí, mano Os caras de roxa, mano Vamos ver, vamos ver o que que vai dar Fizera de roxa aí, mano Bá, bá, bá Tem um monte de cara espalhado aqui em cima Se der alguma coisa errada, eles vão metralhar, tio V2, né? Ah, tem mais aqui embaixo, caralho Eu gosto de viver, mano, tem 6, velho Tá porra Boa noite, boa noite Fala, padrinho Tudo bem aí, padrinho Fala, padrinho Tranquilo? Tranquilo Opa, boa noite E aí, chefe? Boa noite, chefe? Beleza Cuidado aí, hein? Tranquilo, tranquilo É, beleza Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite toda aí, mano E aí, rapaziada, só uma palavrinha aqui, pois Creio que também tem a palavra aí Então, acho que a gente não tem necessidade de ninguém ficar com a mão, né? Não, pô, pra quê? Pronto Nem arma eu tenho na morte Fala, rapaziada Então, mano É, um de vocês eu conversei com ontem, né? Vocês queriam até conversar com o Esquisito aqui pra explicar o que aconteceu naquele dia lá, certo? Ele pensou que foi o cara que carregou eles lá, tá ligado? É, a gente contratou um cara, tá ligado? Pra vender os negócios Foi justo na hora que ia passar pra ele e vocês apareceram, mano É foda É, irmão Os meninos aqui vão explicar pra você que, infelizmente, ele foi... Tá, acho que tu deu um toque pra ele já? Pra quem? Pra um cara? É, já Ah, não, tá bom pra você, tá bom Eu já expliquei mais ou menos a situação, tá ligado? Mas já conversei, tá ligado? Mas ele, tipo, ele pensou ainda que o cara deu um... Caguetou, tá ligado? Que era cagueto Ah, eu falei pra ele que não é, tá ligado? Mas o ponto dessa reunião também é que ele tava querendo contratar vocês aí também, tá ligado? Que vocês contratem Futuramente, futuramente É que vocês tá ligado que a polícia tá andando pra caralho na cidade aí, tá atrapalhando um pouco Anota o nosso número aí Sim, então a polícia tá demais, né? Exatamente Exatamente Tá pesado No dia desse a gente vai lá, dá uma grana pra vocês e vocês dão um jeito de puxar a polícia pro outro lado aí Pra gente poder vender os negócios, tá ligado? Então, tipo, o que a gente... O que a gente é diariamente fazendo dois flecos ou duas lojinhas, tá ligado? Entendi Ou atrapalhando pessoas na rua, porém, tipo, de certa forma correta, tá ligado? Tirando uma arma de um pequeno desconhecido ou dos PC1, que não é essa fechadão aí Tipo, não vai passar nada pros caras, tá ligado? Tem O maluco que tiver atiração também não roubando, os caras metendo louco já sabe, né? Nem fica vivo É só o roubo, morre Tá ligado? Eu vi esses dias aí, eu tava ali na praça ali, os caras chegam de avião metendo bala em algum de vocês aí, mano? Não sei nem se tá vivo Não era nosso não Não, tô se passando por nós aí Não, 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 é corre Ah, tá se passando, né, velho? Então o cara se deu mal, velho A gente, a gente não tá se passando pela gente A gente não anda com capacete não, é só a máscara aí E quando a gente vai fazer alguma coisa, nós anda com um bonde, entendeu? É, capacete também Então, aí a parada é esse aí, né? Geralmente a gente anda em bonde, tá ligado? E com arma grande, tá ligado? E é muito difícil a gente tá de dois, né? Não sempre em quatro, em seis, entendeu? É, bora de crer É que durante a semana aí, mano, a gente vai tentar arrumar umas sete e oito cabeças Pra tá vendendo os negócios E aí, qualquer coisa, a gente vai dar um toque pra vocês, tá ligado? Aí dá uma grana, não sei quanto é que vocês vão cobrar, tá ligado? Vocês falam também E aí vocês dão, tipo, uma afastada da polícia ali da cidade Bota ela pra outro canto Pra quantos caras vendem, tá ligado? Então, pode fazer o seguinte Quando vocês precisarem de alguém pra vender aí Você dá o salvo Que a gente inicia um banco Que aí eles tudo tem que ir pra um banco Tem que ir pra uma loja, entendeu? Pode crer, pode crer Aí a gente já deixa eles ocupados Daí uma hora, meia hora aí Pode crer, vocês levam até refém, né? A cada meia hora nós deixa a coisa Sim, sim É porque ultimamente ele tá dando tudo bom pra nós, entendeu? Pode crer, pode crer E nós também falta entregar uma parada pro senhor aí O que? Tá comigo aqui já Que é a da branca aí Que infelizmente teve a situação lá O cara não passou, o cara já repassou Ah, já passou? Então, passa pra ele Passou as cinquenta ali já Porque a gente tentava com ela na mão Aí ele falou que ia passar pra tu e a gente passava Ah, pode crer, pode crer Então tem outra coisa também É que eu não sei Ô, Isidro, quando que você pagou pra dar uma tonada naquela arma lá? Mano Ah, tem isso Mas já avisou lá, tu quer que eu passe de novo? A pistola em si, em total Não, o que aconteceu no dia? Não, o que aconteceu no dia, velho Agora Quanto? Não, a pistola foi duzentos e cifenta conto, velho Lá na loja Foi, mas pra tu deixar ela toda pintada Porque ela tava bonitona Aí meu baú, ele é meio bagunçado Quando eu botei ela lá É que tá Eu não sei Eu não sei quanto que foi gasto, tá ligado? Pra poder deixar ela tonada, mas Será que cinquenta mil paga aí, mano? Ah, acho que paga, né, mano? Os equipamentos aí Paga Vou tá passando essa grana aí pro senhor, certo? Que é o... Referente ao prejuízo da tonagem dela aí De boa, de boa E... Me fala aí sua maquininha aí Pra mim tá avançando Deixa eu pegar aí Bota aí vinte e quatro aí, mano Caralho Chegou um aí? Chegou, chegou, chegou Ah, é Aqui no meu extrato aqui deu que saiu já do banco Chegou aí Ah, é Chegou aqui o cinquentinho aqui Já tá de boa Tranquilo Já dá pra dar pra equipada na arma de novo Tá de boa Tranquilo Pro meu lado era mais isso aí, mano Já tá resolvido Já conversei com o cara lá aqui, né Que tomou umas balinhas também Já conversei com ele já E já deixou essa parada de lado Ainda bem, cara Finalizou o cara? Infelizmente foi Não, foi finalizado não É, infelizmente acontece, né, mano Tá mexendo com essa porra aí Uma hora acontece Foi uma parada muito louca, padrão É, muito louca a situação Que eu acreditei, tá ligado? É, porque... Coincidência absurda É Não, tá bem que vocês falaram Senão... Senão ia morrer mais um Que eu achei que aquele cara Tinha que aguentado É, ia morrer inocente, né, mano Sem ter nada a ver Exatamente, exatamente Tá de boa então Ah, então fechou Que, tipo, vocês só não morreu Que vocês colocaram a mão pra cima Tá ligado, tá ligado Mas é Que vocês colocassem a mão pra cima Tipo, vocês colaborou, tá ligado? Eita só Quem é esse aí? Ah, tá Quem é esse aí? Quem é esse aí? Quem é esse aí? Quem é esse aí? Esse aí é pião bração Ah, tá comprou a carteira Ah, pra mim ele tá de boa, mano É só isso aí, véi Passa um número de vocês E algum de vocês aí Se tiver precisar Vou mandar aqui Dá um toque aí Aê, tá de boa Vou até aqui Vou dar um toque Aê Chegou aqui Qual o... 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 Fechou então Aí quando... Aqui a gente já conversou com eles ontem Qualquer coisa Nós estamos fechadão com eles Manda a gente pegar uns inimigos aí também Que tamo procurando A gente fala com eles E o senhor quando precisar da gente aí, mano Só dá um salve aí Que nós... Inicia aí As atividades Pra ficar limpo com o senhor De boa Tranquilo Que a gente mate alguém também Só falar pra nós De boa Não toque pra vocês aí, da merda Tá de boa Como de tudo, um pouco aí, cara Precisar aí Assassin de aluguel Escolta Essas paradas aí Tranquilo Essa escolta aí A gente vai marcar Provavelmente essa semana ainda pode acontecer Só tem que reunir os caras ali Aí talvez Então Fechou Tá tranquilo então É, então fechou aqui a reunião Vai tranquilo Agora passei lá a paz, mano Vou fazer um bagulho Não vai dar tiro aí não, né, mano É Não, vai É isso Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Como que tá de que passei Mano Só porque você falou que é paz Eu até pego, mano Tirou de boa Como tá de boa Como tá de boa Como tá de boa Caralho Pega aqui, ó É, é Pô, tira não Caralho Aqui está uma fotinha Vai, vamos lançar a foto aí Vamos registrar um momento Vamos lançar a foto pra lá aí Que isso, mas vocês estão mascarados Eu não tô não, porra Eu tô com tatuagem aqui Tem tatuagem aqui Dá não, dá não Tem tatuagem, dá não Guardar aqui dentro da roupa Se vocês quiserem, tirem de vocês aí Vamos tirar a nossa então Que merda que eu tô fazendo aqui agora, mano Eu só quero voltar, velho Olha isso, velho Eu ia tentar pegar os caras Você quer a camisa emprestada? Não, tá de boa Tá de boa Deixa os caras tirar foto lá Quero lá tirar foto, mano Eu sou o fotógrafo Posso tirar foto deles, né, mano Tá safe, mas eu não vou eu tirar foto Vou botar meu carinho Meu de lá Olha os caras tirando foto Ah, vai ficar massa a foto aí, hein Tá, porra Muita de gente, mano Caralho Não pode ficar na frente não, velho Eu não sei quem é que tá tirando foto ali, tá ligado Dá pra tirar foto pros caras, né, mano Tranquilo, aí Pronto, tira a foto Tique Pronto, hein Tique Caralho, hein Esse cara mete bala agora aqui, mano Vambora, vambora A gente vai dar de polícia aqui, mano Não, tem polícia não Tem polícia não Vambora Ah, pode crer Rapaziada, valeu aí Valeu, rapaz Cadê a fila? Pode ficar aí, valeu Tamo junto Pegar a vanzinha aqui que a gente vê, mano Ai, que é bloco aí Deixa eu sair de perto do L aqui Calma aí, calma aí, calma aí Eita, porra Calma aí, mano Isso ia dar ruim naquele L ali Tranquilo, tranquilo Vambora, vambora Caralho, aparentemente Deu certo a passeata lá, enfim Não vejo nem a polícia na rua, mano Foda que agora os caras vão reclamar Que tá tendo muito assalto E a polícia vai voltar de bicho Vocês vão ver Vai ser a reviravolta dos policiais, mano Cadê os caras, tá ouvindo? Fica aí, esquisito Sogue nós Tá Mano, tem que avisar pros caras não ficar roubando muito Porque senão a polícia vai voltar, hein, mano Relaxa, relaxa Eita, porra Por que esses caras tão dando tiro ali, mano? Tá tranquilo Caralho Por que que deu ali? Os caras tão loucos Quebrou o carro Puta que pariu Ó, quebrou o carro, ó Tem vaga aqui, mano Pega ali na esquerda Tem vaga aqui, mano Tem vaga aqui, mano Tem vaga aqui, mano Tem um na esquerda ali, né, ó Tem um vinho na esquerda aí, ó Pega ele ali Cadê? Aí, ó, na esquerda, esquerda Ó, aqui Cadê, mano? Sobe aí, velho, sobe aí Vambora, porra Essa aqui não é brincadeira, não, tio É que é cheio de um avião, velho Ué, o que que vai dar, mano? O carro ali já era O carro ali já era, já Segue a XLS Não, Renegade, Renegade, Renegade Vermelha? É, o vermelhão lá na frente Caraca, mano Tanta gente, fi Mano, eu nem ia entrar hoje pra gravar, mano Tanta coisa que aconteceu Tá louco, velho E os caras tão lá ainda vendo o negócio, velho Tem que ver o que que deu, velho Eita Pra que aquilo ali, velho Nem pra que nem existe placa Mas esse carro aqui é outro nível, velho Se eu tivesse dinheiro pra comprar esse carro aqui Não, real tinha, né? Era dois milhões O cara foi dois milhões e meio Esse carro aqui na loja é quanto, irmão? Eu nem venho Pô, esse carro é só por Bitcoin, tá ligado? É só Ah, pode crer, mano O carro aqui é bem seguro, hein, velho Ah, deve ter uns anos de vender É a blindagem máxima, tá ligado? Tô ligado Vidro e os caralho, mano Nossa Andava até de ré, velho Sim, olha isso aqui também, ó Aí, pode abrir Olha pros lados, fi Já era Já era Agora é pra fechar Caralho, que top esse carro aqui Eu voltava, eu voltava pra favela Que tem que pegar minha moto E conversar com os caras lá Vocês veem que na barra do vídeo de quinta Que não deu muita coisa, né? Aí, não deu muita coisa É o caralho, mano Não tem nem polícia mais na rua Seus filha da mãe Eita, porra Meu Deus Ai, tá dividindo que sabe, hein Só os braços Caralho Daqui eu já sei onde que eu chego Bora Chegamos no local aqui Agora minha moto tá aqui Ninguém se sumiu com a minha moto Gente Desce aqui, desce Vou descer Ai, rapaziada, valeu aí, velho Valeu, valeu Depois fala com o seu chefe Dá um toque no celular aí Pode, pode, pode Valeu, valeu Ó, você é que não tá aí não? Nada aí a moto aí, mano Cara de boche aí, metendo o local na minha moto Ó, cadê o Voicina? Cadê o Voicina? Cadê o Voicina? O Voicina, parceiro, qual foi? Ele não tá, ele não tá no negócio aí Ele não tá na raiva Ai, foi mal, mano Foi mal, foi mal Desculpa, tio Desculpa, desculpa Fiquei desculpa Foi mal Vai não, vai não Vai ficar aqui Deixa eu ver aqui, caralho Meu Deus, sou uma luz forte, velho Vou lá, vou lá Tem que fazer uns negócios lá ainda, velho Deu certinho, certinho, valeu aí Fechou, fechou, é nóis Vai, vai Bora, vamos voltar lá, vamos ver o que tá acontecendo, mano Se o cara tá vendendo, se não tá Chamar mais alguém pra vender, porque Tá no momento, filho Não tem polícia aproveitar, mano Chegando aqui, chegando aqui Vamos conversar coisas aqui, velho E aí? E aí, de boa? Tranquilo, tranquilo Cadê o... Já tá chegando aí Vocês passaram 70 pro cara? Isso, isso, 70 Ah, ele falou pra mim que já tá quase acabando já De fazer os negócios Ah, beleza Deu tudo certo lá? Deu, deu, deu Deixa ele chegar que eu falei as paradas Beleza Deixa que eu consegui dar um... fazer um nosso negócio lá Deixa eu dar uma passada de pano aqui Que bichinha tá sujo Que que o senhor falou? Passa um paninho aqui que tá sujo, velho Deixei na favela lá Parece que deu uma ressecada no sol, velho É... meio verde, né? Parece sujeira É, ela fica meio simples Depois fica verde Parece um camaleão essa porra Vocês tão vendo até agora Não deixou o like, hein, mano Vocês são foda, mano Dá um trampo do caralho Faz isso aqui É só dar um likezinho aí De graça, de boa Isso aí já ajuda bastante E compartilha, mano Acho que ele tá... Compartilha aí Essa quarentena é boa Aí, ele chegou, chegou aí O cara lá já tá quase acabando lá Aí... Eu tava lá conversando com os caras lá de roxo lá Os caras marcaram lá pra resolver esse negócio de uma vez, tá ligado? Tá porra, caiu de moto aí? Cai, mano Tá porra, olho machucado não, hein? Passar no hospital ali Pode crer Aí que tá, é... Eu conversei com eles lá, mano O cara pediu desculpa aí, tá ligado? Foi um negócio que aconteceu Devolveram algumas coisas que estavam faltando ainda, né? Que é a mira, os acessórios da pistola lá que tinha E eu peguei o número do cara aqui E ele falou que se tiver precisão de alguma coisa É pra dar um toque nele, mano Pra tudo, tá ligado? É segurança O cara meteu o louco com nós Pra caçar o cara Eles vão atrás também Lógico que tudo isso leva um dinheiro lá, lógico, né, mano? Nada de graça Pra eu matar a minha dúvida aqui, mano Confirma o número desse cara aí Tá Ele me passou o número Deixa eu ver aqui É... Será que é isso aqui, mano? Agora me quebrou Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Como é que eu faço pra ver o número dele, mano? Em contatos? É, tem que nos contar, só É... 174-675 E aí? É esse mesmo, hein, velho O que que tem esse cara aí? Você tem o número dele já? É o cara que eu conheço, mano Ele tá vendendo pra gente faz tempo já, mano Puta que pariu, mano Puta, era o mesmo cara então Você conhece o cara Você conhece o cara que fez a merda, velho Puta merda, hein, velho Que doideira, mano É, o pior é que naquele dia não deu tempo de nada, né? Porque já se vemos ali trocando tiro praticamente ali É, tava meio capuzado Ninguém sabia quem era que era É, os caras tudo de... De máscara Sangue vermelho no olho Já era, os caras metem bala Caralho, mano Ah, mas pelo menos tá resolvendo então, velho Você já conhece ele mesmo Você já conversa já, filho Então, mano Esse é um dos caras aí que tá mais vendendo pra gente aí, pô Ah, ele também vende, então? Vende, mano Eles tão vendendo aí Ah, tá, mano Mas vende mais barato que lá na favela, mano Não, mano Eles tão vendendo as drogas lá pra gente aí, pô Ah, se dá na mão dele, eles vende também É, isso Eles não me falaram nada, pô É Vocês não me falaram E é esse cara que você falou que é os quatro que ia vir pra vender os negócios? É, esse mesmo, mano Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Eles não falaram nada pra mim, mano Aí, foda Caralho É, pelo número aqui é ele Não tem como não ser, mano Ah, deve... Tem que ser, tem que ser, mano Você falou que é o mesmo número, cara Caralho, velho Não, então vamos fazer o seguinte, mano A gente marca pra amanhã, tá ligado? Que hoje os caras não vai tá aí, eu acho Ele deve tá fazendo outra coisa, mano Algum banco, alguma porra A gente marca com eles amanhã E aí, bota uma carga grande A gente compra pra caralho, tá ligado? Que eles estavam lá em oito, se eu não me engano, agora, mano Porra, é gente pra caralho, velho É, não Ele falou pra mim que tinha bastante gente, mano Que eu não precisasse Exatamente, pô Aí, bota na mão deles Pelo menos pra tirar um pouco desse prejuízo, filho Então, é ele mesmo que eu já tava pensando em fazer um comboio de moto, entendeu? A gente vai de carro atrás, a gente vai limpo, fazendo a contenção E eles vão de moto E esse cara vai vendendo Pode crer, pode crer E aí, se aparecer alguma polícia, eles vão abordar o agente do carro, né? Acredito eu Exatamente, vão de carro blindado Porque eles sempre param os carros de carro blindado, tá ligado? É, então A gente vai com aquele meu carro lá Exatamente Chama atenção pra caramba, todo lacrado nesse filme Exato Tá safe Deixa eu ver se o cara aqui já terminou de vender o negócio Esse moleque aqui, mano Ah, você deu 70, né? Na próxima já pode dar uns 170 pra ele logo, filho Então, mano Outro negócio é o seguinte O que eu faço pros caras que eu tô passando Os caras dão várias viagens, sabe? Como cada viagem é 70 no máximo que eles compram lá, os carinha Então não adianta passar mais do que 70 Tipo assim, eu faço assim, ó Eu dou 70, eles vão, dão uma viagem Volta, entrega o dinheiro Eu dou mais 70, eles vão, dão mais uma viagem Eu não sei como é que funciona o esquema de venda Eles vendem 70 de uma vez? Não São 10 pontos de venda E aí juntando todas vai dar Vai dar normalmente Aí vai vender, não vai vender 70 Vai vender umas 60 e poucas A gente já fez uma vez pra testar Pode crer, pode crer Ah, então tá tranquilo, então A gente tá com 18 Então nem adianta passar mais do que 70 É, senão vai perder a mercadoria É, então Depois o cara vai preso Então a gente não pode pagar por remessa Tem que pagar no final, né? Porque ficar pagando por remessa assim Dá prejuízo pra caralho Safe, mano Tudo certinho hoje, hein? Porra, aconteceu um monte de coisa aí, velho É difícil essas paradas acontecerem, velho Um RB, puta que pariu Vocês tem que dar like nisso aí, mano Uma coisa é encaixar atrás da outra Vambora, vambora, mano Os caras já estão aí, já estão assim Vou dar um cortezinho aqui Eita, porra Isso aqui é tudo carro de polícia Pô, é só carro foda, velho O que tem ali, mano? Parece que tem um monte de carro foda ali, velho Isso já tá até chamando atenção, velho O que tem aqui, mano? Que esse monte de carro ali É uma miragem aquilo ali, velho Só vi três carros foda ali Que vale, faço um milhão no bolso É, vale É, isso aí Porra, mano Tá com cara de armadilha Mas o que é aquele prédio ali? É, tem muita cara Tá na frente da PF, pô É, então Tá com cara de armadilha isso aí, velho Tá ligado, tá ligado Mas o que tem ali naquele prédio da esquerda? Da direita, quer dizer? Aquela seta ali Estranho, mano Esse prédio gigantesco aí, mano Deve ter alguma coisa lá em cima Cara de moto ali Cuidado aí Estranho, aqueles carros ali paradinhos Mas na frente da PF é arriscado Na frente da PF não tem como roubar não Aí já é demais É, aqui é muito preguiço Porque a PF pode estar olhando lá de cima Já só você pegar já é Vambora Deve ser alguma boate ali Esse prédio aí, mano Deve ser, deve ser Por isso que os caras deixam o carro ali Sabe que ninguém vai ser louco de roubar ali, né Bora lá, bora lá O cara já chegou lá Bora lá O cara já vendeu seu negócio lá, mano Vou voltar lá A gente tava dando voltas aqui na cidade Pra procurar algum carro pra pegar também, tá ligado? Não achamos um Porra Agora que a gente acha, velho Tinha um carro ali agora, velho Só que a gente não achou nenhum na hora Que a gente tava procurando Esse moleque já tá aqui dentro, já esperando Esse moleque já tá aqui, já Como é que aqui? Ah, é, mano Tinha um capacete aí, mano Tinha um capacete, cara Ah, é, pintou o cabelo, né, mano Tava igual a coxinha que ela fez lá, porra Ah, é, botou a Juliette ainda, cara Cadê? Cadê? Passa pro cara ali Passa pro cara ali Passa pro cara ali O cara que te passou o negócio Vou passar pra ele Pode passar Deu coisa certinho, mano O cara conseguiu, velho Juliette seu aí Não tem possibilidade nenhuma Que ter câmera nele, hein, irmão Tô ligado, hein Ah, tô ligado, velho Juliettezinho aí Vai meter o lobo de Juliette aí, mano Acho que eu não conheço todo tipo de coisa, não É Conseguiu vender tudo, mano? Vendi Mano, só que deu muito ruim, velho Fui parado lá pros colombianos E eu não tenho bagulho deles, hein Porra, aí é foda, mano Só que... Só que aí eu meti uma por lá E os caras me liberam, pessoal Ah, pode crer, mano Fazer essas paradas aí Que não tem negócio da Colômbia é foda, mano É, complicado, mano Pode crer, mano Deu tudo certo aí, mano? Tá aí, deu Deu tranquilo Tudo certo Pode crer, mano E aí, vai fazer mais agora Ou vai deixar pra amanhã? Tem mais? Tem mais? Tem... Tem, mano Nunca acaba, não, porra Então, mas tá aí com você a parada? Não, não Tem que buscar lá Tem que buscar, tem que buscar Se quiser continuar aí Fazer um negócio Você que sabe, viu? Você que sabe Se deixar pra amanhã A gente começa cedo E vai acabar de noite Pode crer, pode crer Então amanhã De tarde De tarde Já dá um toque no meu celular Que a gente já começa a vender de cedo Valeu, mano Valeu, aí A gente conversa amanhã sobre a sua grana Cadê o outro? Tá ali fora Cuidando se não tem polícia Ah, pode crer Bora lá Pra guardar essa parada aí Vamos lá Quer que eu não vá na frente Pra ver se tem Vai, vai na frente Tenta dar uma puxada Calma aí, calma aí Deixa esse moleque saber Onde você mora, não Meu Deus do céu Puta que pariu Nossa, duas polícia Vai embora, idiota A gente não tem nada, não A gente não tem nada, não Ah, ai, ai Ele tem coisa Deixa ele ir embora Não sei se é pra mim parar Não botou nada pra mim É pra mim parar também Tranquilo, senhor Desce e encosta lá Ah, pode ficar Encosta lá Encosta lá A calçada ali A calçada ali Correto, tranquilo Nossa senhora Dá a ver que o outro foi embora Ele que tem uns negócios Tá com algum B.O. aí na mochila? Não, senhor Só vou estar dando uma verificada Correto, senhor Tem uma bandagem ali Que eu tô meio machucado Tá certo Pode estar virando de frente E retirando seu capacete Posso, sim, senhor É, passa o seu documento aqui Por gentileza Correto, senhor Caralho Tonhão da Silva Sim, senhor A moto aqui é sua, Tonhão? Sim, senhor Só vou dar uma breve verificada Aqui nela Correto Vai lá, seu cabaço Ainda bem que o negócio foi pro cara O cara já tá em casa Fazendo os negócios Mano, aquele lá não tem nada não, né? Tomara que aquele lá de trás Não tenha nada, fi Impossível ele ter, velho É, tá tudo certo com o senhor aqui Correto Vou estar devolvendo seus documentos aqui Pode pegar Muito obrigado, senhor Até ter uma boa noite Uma boa noite, senhor E o senhor tá liberado aí, velho Eita, porra Caralho Que foi O cara derrubou uma moto ali, velho Vai dar sua boa noite Eita, velho Tá doido, mano? Caralho Acabaram de puxar um Acabaram de começar um roubo ali, velho Ah, senhor Tem que ver se o cara O cara já tá Deu acelerado Vai, meu senhor Caralho Sou cabaço do caralho Vambora, vambora, mano Vambora que deu certo, fi O cara que não podia ser parado Não foi parado, velho Ainda bem que a gente ficou, hein, mano O outro tem que ficar safe, velho É, é bom que a estratégia Tá vendo que dá certo, né Tá certo, dá certo A gente para e o outro continua, velho É, então Tá bem que tava só duas motos Se tivesse três, tava fugindo Tava, tava, mesmo Vambora Caralho Quase que dá tudo ruim no finalzinho, velho Não tem polícia É o caralho Não tem polícia Tem reducido, mas tem, velho E já guardou lá? Já guardou lá o negócio? Nada, acho que ele tá aqui em cima, mano Deixa eu ver, deixa eu ver E é boa Não, eu soubeu um cara de moto aqui, não? De XT? Rapaz, não chegou, não Rapaz de crema Olha, ele tá É ele aqui, né É ele aqui É esse aí? É ele, é ele, não A polícia quase pegou nós ali agora, mano Tá doido É, até achei a polícia em volta aí Não, mas eles estavam de moto, velho Eles foram roubando a banca agora, velho Valeu, valeu, irmão Valeu Valeu, irmão Valeu Antes de terminar, deixa eu mandar um salve aqui para o Zeus STM, acho que eu parei nele Augusto A, Chakra Ariella Red Isaías Baldo E Y Treps Esses aí são os últimos membros do canal Demorou? E também para os 10 primeiros comentários Então é isso aí, agora terminou o vídeo, valeu, falou e deixe seu like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e divulga para todo mundo aí para a pele com você reparado. Se eu tenho que conhecer, eu não conheço ninguém, tá vendo? Mas eu falo e fui Eu não conheço ninguém, tá vendo? 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 Eu conheço ninguém, tá vendo?